Minha rapaziada, eu tenho tanta coisa pra falar sobre essa história da lesão do Thiago Heleno que eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo, mas se eu esquecer alguma coisa pode ter certeza que a gente vai falar na live da manhã, porque cara, essa história ela me revoltou em tantos pontos, em tantos aspectos, que eu acho que nenhum setor do clube sai liso, tá? Eu acho que dá pra falar mal de comissão técnica, dá pra falar mal de diretoria, dá pra falar mal, porra, de preparação física, porque cara, assim, não é porque o Thiago Heleno se machucou que nossa temporada vai por água abaixo, mas é pela lesão do Thiago Heleno que surgem vários e vários e vários fantasmas, eu quero começar a falar sobre esses fantasmas no início do vídeo, que o primeiro deles é sobre a falta de elenco, né? Que foi basicamente o que tirou a gente de brigas relevantes na temporada passada, ou pelo menos é como eu avalio, eu acho que conforme a gente foi perdendo elenco, a gente foi perdendo potência e a gente não conseguia competir, e não significa que a gente vai ter o mesmo número de lesões da temporada passada, mas é uma situação que já gera ali uma preocupação, puta, o Thiago foi escalado, 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 escalado até se machucar. O próximo é o Fernandinho? Vai ter próximo? O Atlético vai dar conta de manter todo mundo num grau competitivo? Porque a lesão do Thiago Heleno não foi à toa, a lesão do Thiago Heleno se deu pela sequência de jogos, e assim, por que o Thiago Heleno jogou tantos jogos seguidos? Foi porque não tinha outro zagueiro? Tinha ali o Gamarra, cara, no lado que ele joga doidinho pra jogar babando por uma chance. A sequência do Thiago Heleno foi uma irresponsabilidade do técnico Cuca. Ah, Thiago, mas o técnico Cuca sabe quando tem que poupar. Ele já tinha sido avisado. Ele sabe que ele já tinha sido avisado. Não é uma informação, assim, escondida no clube, não. É uma informação que o próprio Thiago Heleno sabe. E o Thiago Heleno, ele tá bem incomodado com essa lesão. Porque, cara, assim, um zagueiro com 36 anos pode competir no mais alto nível. Mas eu não sei se um zagueiro com 36 anos pode competir mais no alto nível com 15, 16 jogos seguidos. A grande diferença é essa. É o que a gente tá falando sobre Fernandinho e Thiago Heleno desde o início da temporada. Dá pra contar com eles. Só que não é pra eles jogarem todos os jogos. Fernandinho e Thiago Heleno não tem que jogar todos os jogos. Fernandinho e Thiago Heleno tem que jogar os jogos certos. E, assim, a gente começa a olhar quantos jogos eles acabaram atuando, que eles poderiam ser poupados e que, assim, adiaria, pelo menos, que essa conta chegasse. Agora, a grande questão é a conta do Thiago bateu na porta, fica o temor da conta do Fernandinho. A tendência é que o Cuca não veja a necessidade que existe de poupar, porque o Cuca mesmo já falou em coletiva, que não via a razão de poupar, porque isso, porque aquilo. E agora a gente tá numa situação ali que, beleza, foi o Thiago primeiro e existe um medo muito grande de ser qualquer outro. Existe um medo muito grande de ser qualquer outro e começar a série de lesões e começar essa sequência de lesões. Então, assim, esse é o primeiro fantasma. O segundo fantasma é mercados insuficientes, gente. Assim, parece que é regra do Atlético. O Atlético pode fazer um excelente mercado, como eu acho que fez no início de ano, mas sempre vai faltar alguma coisa. É impressionante, cara. Impressionante. O Atlético, ele não consegue ter ali as brechas óbvias do elenco preenchidas. E o que é uma brecha óbvia? Cara, a partir do momento que você perde o Kaká e que você libera o Pedro Henrique, independente do nível dos zagueiros que saíram, é muito óbvio que vai faltar alguém. Era muito óbvio que o Atlético precisava de um zagueiro, era muito óbvio que o Atlético precisava de um reforço, que era muito difícil sobreviver com quatro zagueiros, sendo que um era um marcão. Sabe? O Atlético precisava fazer investimento no Wagner-Leonardo ou em qualquer outro. Ou não liberava Kaká e Pedro Henrique. Sabe? Agora, o que que a gente tem? Gamar, Kaique e Rocha e o Marcão. Aí vai ter que trazer Beleza e Luan Patrick de volta, porque não tem como sobreviver assim. Você pode improvisar Esquivel na zaga, você pode improvisar Maddison na zaga, mas não vai ter como sobreviver. Ponto. Você vai ter que trazer esses dois de volta. Então, assim, é um sentimento que era uma questão que podia ser prevista. E não é, ai, o Atlético não previu porque o Scout não entendeu. Não. Todo mundo internamente sabia que o Atlético precisava de um zagueiro. Muita gente foi contra a liberação do Kaká e do Pedro Henrique. Só que, cara, aí vem aquele problema que a gente fala de anos. O Atlético é especialista de fazer economia burra. O Atlético é especialista de beleza. Não vou investir no zagueiro. Não sei nem se vai ser um momento que a gente vai ser eliminado de competição ou não, mas poderia ser, sabe? Então, assim, você deixar o seu elenco mais enfraquecido pensando em economia vai cobrar um preço a qualquer momento. A qualquer momento. E esse pensamento a gente sabe que vem muito da diretoria. A gente não quer um Atlético sendo sufocado por despesas e gastos e tudo mais. Mas a gente não quer ver esse elenco prestes a merda. Porque a impressão é essa. Que a gente tá no elenco sempre prestes a merda. E é uma sensação muito, muito, muito ruim, cara. Muito, muito, muito ruim. A gente tá falando da zaga, mas poderia ser até em outras posições, tá? Poderia ser até em outras posições. Por exemplo, um Léo Godoy se machuca. A gente vai sobreviver com o Madson. Um Fernandinho se machuca. Quem é um substituto ali? Entende? Até em outras posições. Então, assim, a lesão do Thiago, como eu falei, afeta muita gente, cara. O Thiago vinha jogando muita bola. O Atlético vai sentir muita falta do Thiago Heleno. No jogo contra o Inter mesmo. Thiago Heleno basicamente ganhou o jogo pra gente, né? Aquele desarme do Wanderson, aquela tirada em cima da linha do Borré. Foram dois lances assim que o Thiago Heleno basicamente tirou o gol do Inter. E acabou que, no final das contas, manter a baliza zero foi o que garantiu a vitória pra gente. Então não é que a gente perde um zagueiro. A gente perde uma referência. A gente perde uma liderança. E a gente perde e vai sentir mais a perda, eu sinto que é por irresponsabilidade tanto da comissão técnica quanto da diretoria de futebol do Clube Atlético Paranaense. Então, assim, eu não gosto nem do termo amadorismo, tá? Porque eu acho que o Atlético é tudo menos um clube amador. Mas são algumas decisões que, cara, não vêm de hoje. São algumas decisões que precisam ser questionadas. São algumas decisões que não podem ser aceitas de bobeira. O Atlético às vezes parece que ele é o seu maior inimigo. Mas esse Atlético parece que ele se auto-boicota. E assim, volto a dizer, isso porque o Thiago não se machucou no momento mais sensível da temporada, de mata-mata, de possível eliminação. Acho que a gente vai até conseguir administrar a ausência do Thiago Heleno. O grande ponto é, Gamarra e Kaique Rocha podem dar conta desse mês que o Thiago vai ficar fora? Podem. É uma boa zaga. O meu ponto é que em dois, três, quatro semanas, que é o período fora do Thiago, muita coisa pode acontecer. Uma suspensão do Kaique ou do Gamarra. Uma lesão do Kaique ou do Gamarra. E aí? E aí? Se eles ficarem todos os jogos, talvez o Atlético tire até de letra. Talvez em algum momento tenha que jogar um pouquinho mais protegido e tudo mais. Mas e se Gamarra e Kaique Rocha se machucarem? Não vai dar pra trazer ninguém, cara. A única solução pro Atlético se reforçar hoje é olhar pra base. É a única. Não tem mais nenhuma possibilidade. Ponto. Então, assim, a questão do Thiago Heleno é até curiosa, porque ele volta ali mais ou menos quando a janela abre. Eu tava fazendo as contas. Então, assim, a janela de meio do ano do Atlético é decisiva. Ou o Atlético contrata, ou o Atlético tenta preencher todas essas brechas, ou o Atlético tenta se preservar do aleatório, porque a lesão do Thiago foi aleatória. Uma corrida no treino acabou ocasionando isso. Ou o Atlético vai ter ali uma série de problemas ao longo dos momentos mais importantes da temporada. Volto a dizer, o Atlético ainda deu sorte. Mas a lesão do Thiago Heleno, pra mim, é trágica, porque mostra uma série de problemas. E agora, cara, o Cuca que reclama de elenco vai reclamar mais ainda, né? Porque, assim, pra mim tá muito claro que o Cuca não gosta do elenco do Atlético. Às vezes eu fico até me perguntando por que o Cuca aceitou o Atlético, porque, caralho, você pura ficar dando porrada no elenco do Atlético o tempo inteiro, pô, não precisava vir, né? Então, assim, não que o elenco do Atlético seja perfeito, não. Acho que o Cuca tem razão em muitas reclamações. Mas você vai, pô, fazer uma laranjada dessa laranja, ou você vai reclamar que não é melancia? Ou você não vai reclamar que não é manga? Suco de manga é foda. Eu também queria tomar todo dia suco de manga. Mas o que eu tenho aqui é laranja. Às vezes é uma laranja bem da... mais ou menos. Mas, assim, um técnico foda potencializa o jogador. E tá na hora da gente ver, por exemplo, o impacto que o Cuca tem tendo no jogo do K9 e em outras peças. O Atlético tá jogando um futebolzinho bem do mais ou menos também. Então, assim, não adianta também você só dar porrada no elenco e não fazer o seu papel. E volto a dizer, tá na hora de poupar. Tá na hora de rodar o elenco. Tá na hora de entender que você tem jogador bom no banco de reservas. Senão o Cuca vai reclamar ainda mais de elenco, tá? É o aviso que eu dou aqui. Quem avisa, amigo, é. Daqui a pouco tem live e a gente continua esse desabafo. E vamos ver o que acontece no jogo contra o Juventude. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL